E a Justiça do Rio de Janeiro arquivou o inquérito que investiga a morte do MC Kevin. A ação foi um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O juiz Adriano Celestino Santos, da segunda vara criminal da capital, considerou que o laudo apresentado pela perícia e os depoimentos das testemunhas atestam que a queda de Kevin, nascimento bueno, foi acidental, não existindo nenhum indício de crime contra a vida. O funkeiro morreu em maio de 2021, após cair da varanda de um quarto de hotel na Barra da Tijuca. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.